Obrigado, Sr. Presidente. Visto a partir do Conselho de Administração de uma multinacional, o aprofundamento do mercado único pode parecer um filão. Visto a partir da realidade dos trabalhadores e dos povos, das micro, pequenas e médias empresas, das possibilidades de desenvolvimento de um país como Portugal, o aprofundamento do mercado único é um pesado fardo que nos arrasta para o fundo. Há algumas décadas atrás, o militante do PCP e ex-deputado deste Parlamento, Sérgio Ribeiro, antecipavam que a transferência de instrumentos de política para a esfera supranacional, nomeadamente através da transferência da política monetária e financeira para o BCE, conduziria a uma política tendencialmente única. Por meio do mercado único e das políticas que lhe estão associadas, que o Sr. Leta hoje adjetiva de motor de mudança da União Europeia, retirou-se capacidade de decisão aos governos nacionais, abriu-se mais espaço à concentração e centralização do capital, colocaram-se sob ataque aos direitos sociais e laborais. O aprofundamento do mercado único serve às multinacionais, mas não serve ao desenvolvimento económico nem à justiça social.